Como é que é, malta? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos aqui ao canal do Tio Vitor. Espero que o dia de trabalho tenha-vos corrido bem. Hoje vamos aqui fazer um unboxing de uma máscara de soldar da Parkside. Uma máscara eletrónica, ok? Vamos lá então. Bom, vamos lá então ver o que é que nos traz aqui dentro. Cá está ela. A máscara. E um manual de instruções. Ora aí está. Não é preciso mais nada. Bom, aqui temos o manual de instruções. Capacete de soldadura automático. Ok, sim senhor. Vamos lá então abrir esta menina. Uau. Pessoal, toda aqui XPTO, cheia de labaredas. E está a maneira. Não é? Sim senhor. Bom, tem aqui um plástico assim para proteger este vidro, este acrílico. Vamos já retirar. Lá para ali, lixo. Bom, então vamos lá ver aqui assim como é que isto funciona. Bom pessoal, pelo que eu estou aqui a ver, portanto, temos aqui esta parte aqui assim azul, este botãozinho, que deve ser para apertar a cabeça. Um que seja assim que a cabeça maior, outro que a cabeça mais pequena. Isto é só apertar ou desapertar aqui, consoante o tamanho da cabeça. Ok? Bom, temos aqui... Ah, ok. Já traz as pilhas montadas. Não é costume vir as pilhas montadas. Estas já traz. Menos trabalho que vou ter. Bom pessoal, por dentro a máscara é assim, desta forma. Não sei se conseguem ver. Bom pessoal, esta máscara tem aqui também um LED que acende. Nós podemos pôr o LED em automático ou sempre ligado. Bom, para que é que serve isto? Eu penso que quando esta máscara, portanto, é uma máscara para soldar, mas não quer dizer que tu uses só para soldar. Como esta máscara é automática, tu em condições normais podes, durante o dia, podes estar a retificar, fazer alguma coisa. Com esta máscara, portanto, utilizes a máscara como uma viseira para rebarbar ou cortar. Portanto, eu penso que se estiver ligeiramente escuro ou estejas a soldar, um sítio que esteja muito escuro, provavelmente, este LED vai fazer com que tu consigas ver o trabalho um bocadinho melhor. Ok? Bom pessoal, tem aqui esta pecinha, aqui que regula. Tem vários trincos, isto para vocês, imaginem que é sempre a mesma pessoa a soldar com esta máscara, porque não tem outro jeito, a máscara tem que ser cada máscara para uma pessoa. E depois isto tem aqui uns trincozinhos que, para vocês não estarem sempre a afinar, encaixam aqui no sítio ou aqui mais acima, e aí fica sempre naquela posição que vocês querem, ok? É um pormenor, é até um pormenor fixe, ok? Pessoal, o que vocês têm que ver para testar se as baterias estão boas, é carregar aqui assim, neste botãozinho. Vão ver que vai escurecer o vidro, ok? Carreguei. Cada vez que eu carrego, o vidro escurece, ok? Portanto, isto é sinal que temos as baterias em bom estado. Aqui deste lado, vamos regular a sensibilidade, ok? Se queremos mais sensibilidade, rodamos este. Primeiro. Rodamos este aqui. E este aqui, deste lado, regula o atraso, ok? Se vocês acharem que vão soldar e que a máscara está a disparar cedo demais, vocês fazem aqui, regulam, e há um pequeno atraso. Depois vocês regulam aqui assim, mais atraso ou menos atraso, ok? Pronto, aqui é o delay. E aqui então é a sensibilidade. Se é só um flashzinho, ela, portanto, escurece logo, ou uma luz mais intensa, só escurece depois, ok? Vocês depois regulam também aqui e entretanto fazem o teste, não é? Bom, se vocês quiserem então fazer rebarbar ou cortar e usar esta máscara como viseira, portanto, mudam para aqui e aqui vai estar sempre o vidro claro. Nunca escurece, ok? E aqui é a regulação em que o vidro vai escurecer ou não, depende do que vocês querem, mais escuro ou menos escuro, para utilizarem sem utilizar a sensibilidade, ok? Bom, aqui a nível do vidro, pessoal, isto é acrílico, é porreiro, porque se cair, penso que não vai rachar. Tem um design brutal. Aqui assim, cheio de chamas, está à maneira. Eu retirei, como podem ver, não tenho aqui agora o apoio da cabeça, porque retirei para que pudéssemos ver aqui o interior da máscara, não estrovasse. Entretanto, depois vou montar. E basicamente é isto, pessoal. Entretanto, este sistema todo aqui assim, que faz escurecer, esta parte toda, vão ter os circuitos cá dentro. O que acontece é que, caso vocês tenham uma avaria com esta parte, portanto, há peças, portanto, há este painel todo, pode ser substituído. Bom, pessoal, o modelo é este, o PSHL2D1. Portanto, está aqui assim as características todas. Bom, pessoal, eu vou desmontar aqui assim a frente, esta frente, já tirei aqui uma parte. Vou retirar outra para vocês verem onde é que está aqui os sensores. Bom, isto, tudo isto se vende, caso vocês partam a vossa, todos estes acrílicos e todas as peças que eles têm para venda, ok? Bom, aqui, como podem ver, isto são as células solares, ok? Bom, e estas células, portanto, vão também detectar a quantidade de claridade, portanto, de crepúsculo que existe na, portanto, onde vocês estão a trabalhar, ok? Bom, aqui é o visor que depois fica escuro, é aqui assim, e aqui são dois sensores também de luminosidade, ok? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vou esticar com o caso, esta vez, por exemplo, assim, e depois, levestes aqui assim, já está. Caso fique muito riscado, vocês que eu uso, podem depois comprar só, realmente, esta, esta viseira, ok? Bom, pessoal, eu também não sei se depois vai justificar-vos a comprar só a viseira, dado que o preço que custa a máscara se calhar não justifica termos a comprar só a viseira, porque também esta máscara só tem cinco anos de validade. Após os cinco anos, penso eu que depois acaba por se estragar, ok? Bom, pessoal, então, vamos lá fazer o teste, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e portem-se bem, ok? Bom trabalho!